No próximo capítulo da novela Família é tudo. Dois rapazes implicam com Babu, e Netuno observa. Chicão conta a verdade para Andrômeda, mas ela decide ir embora. Vênus defende Babu. Lupita conversa com Júpiter. Anza avisa Jéssica, que Mila decidiu contar para os primos, o que eles fizeram contra Electra. Mila chega ao casarão. Marieta percebe Leda, se insinuar para Guto. Anza impede Mila de falar com Electra. Paulina tenta conseguir seus remédios de forma ilícita. Elisa procura Júpiter. Anza prende Mila em um quarto de hotel. Andrômeda e Chicão reatam. Tom encontra Gina. Vênus atropela Netuno. E aí E aí E aí E aí E aí